Hey, bro! Mano, é difícil isso aqui, tá? Um desafio então, João. Vamos lá, pra deixar mais difícil. Convido a você pular dele com salto mortal, entendeu? Sair dele com salto... Sair dele e vou dar um mortal fora. Isso, exato. Calma. Hey, bro! Ai! Mano, arregacei meu joelhinho. É, você caiu meio torto aí, meu. Eu sou o Joãozinho, o famoso Dab for Haters, bro. Fazendo mais um vídeo aqui pro canal. Mano, eu cansei, juro. Parece que não, mas esses brinquedinhos aqui... Porque eu já sou meio sedentário, né? Então qualquer coisa vai me cansar. Já faz um bom tempo que a gente não trola a Maria aqui no canal. Geralmente é a Maria me trolando. Porque a galera aqui da Dab tá gravando muitos vídeos pro meu canal. Só que hoje vai ser diferente. Vamos voltar às raízes do canal e vamos trolar a Marien. Nossa, tô cansado. Preciso tomar uma mágoa, peraí. Rapaziada, é o seguinte... Acorda, porque vocês tão dormindo demais. E eu preciso de todos vocês, tá? Todo mundo conversado pro canal hoje. Ah, eu não quero esse convite, não. Pode querer sim, porque você tá precisando tomar banho. Já que você não toma banho de natureza, gente. Olha... Ufa, eu parecia suave. Não, você não para. O Henrique é suave, porque ele é cheiroso. Ele só não toma banho, Henrique. Eu tomo sim, eu tomo sim. Ele toma, né? Duas vezes por semana, mas toma. Eu tomo três por serurinho. É de três de sal. Eu tomo todo dia, tá? Todo dia, sabe? Eu tomo banho todo dia também. Gente, é o seguinte... O que eu pensei? Voltar às raízes do canal e a gente fazer uma bela troca com a Maria hoje. E já faz tempo que a gente não trola a Maria. Aqui no meu canal, a Maria tá me trolando mais do que eu trolo ela, certo? Ela tá tendo muita paz. Se você tá em casa... Então... Qualquer... Então... Sempre quando eu chego eu sou trollado ainda, né? Não me ferro. Então é o seguinte. Vamos todo mundo mandar um Deb For Haters aqui, ó. Coletivo, ó. Deb For Haters Brown! Pra gente fazer a trollagem. O que eu pensei? Uma trollagem que vai mexer com os sentimentos. Então eu vou me envolver aqui, hein? Igor. A Sara tá aqui também. Tá pensando em... Nós três aqui, ó. Vamos ser um time e vocês dois outro time. Vai pra lá, traidor. Vai pra lá. Não, não. Somos um time em conjunto. Entendeu? Só em equipes diferentes. Nós três. Vamos... Nós três. Vamos fazer a cabeça da Maria. Falando que o Higuinho e a Sara tão muito estranhos. E os dois vão ficar ali perto da piscina. A gente convence a Maria a descer. Pegar os dois no flagra. E é isso. Fechou? Uma trollagem básica, clichê. Mas vamos tentar fazer bem feita pra Maria cair. Tá bom? Então bate. Bate o Turex. Bate Sara. Bate Igor. Pra gente é mais de boa. Porque se ela ficar brava, a gente corre e ela bate neles. É. Bate nem a Sara. A Sara que é talarica. É verdade. E você é traidor. É traidor. Deixa os dois apoiar. Na hora da agressão, a gente conhece a Maria a gente sai correndo. Tá, mas é onde a gente vai ficar. Você fica com as pernas. Eu acho legal. Eu não tenho nem memória aqui. Mas aqui ou lá. Acho que aqui de costas, né? Ou lá. Mas aí seria legal, Sara. De costas. De costas. Porque ela vai chegar daqui e já vê vocês de costas meio que abraçado. O que que você acha, Sara? Mas vocês não querem entrar na piscina? Não. Não tem como. Ele tá de roupa. Coloca os pés, então, pelo menos. A gente tá curtindo o sol. Ó, meu pé vai ficar em cima da boca. Tá, deixa eu tentar ver a visão da Maria aqui. Só tem que ficar mais junto, Sara. E Igor. Isso, isso. Aí, ó. Quando a Maria chegar, você meio que olha com a cara de assustado, Igor. Tipo assim, ó. Tipo, não é. Não é você tá aqui. Fechou? E Sara, abraça. Abraça ele também. Traz ele pra junto, entendeu? Vai, vamos fazer uma simulação. Isso mesmo, isso mesmo. Fechou, fechou. Fechou. Fica aí que vou lá. Sara, olha meu pé que legal batendo aqui. Nossa, ela fica colocando a frieira na piscina, mano. Eu não entro mais nessa piscina. Eu também não. Esse pé se subiu junto aí. Fechou. Galera, a gente vai fazer a trollagem em várias etapas pra sair bem certinho. Porque hoje em dia é difícil pegar a Maria em trollagem. Então eu vou mandar um áudio pra ela pra já ir fazendo a cabeça dela. Maria, tudo bem? Assim ela... Meu Deus, eu não posso falar tanto certo, mano. Senão ela vai desconfiar, calma. Ou, deixa eu te falar. Pô, você parou de ficar com o Igor? Eu não tô mais conversando nem nada. Porque ele e a Sara tão no maior love. Eu acho que eu vi eles até ficando ali na piscina. Uma impressão meio... Sei lá, estranho. Nossa, você já deu essa. Já ficou pesado. Mano, já deu essa. Que é pra ela já escutar e já ficar tipo, mano, como assim? Aí ela pode pensar que é trollagem. Só que agora vai entrar o Henrique e o Turi lá no quarto falando. Maria, você não acredita e blá blá blá, entendeu? Então vamos lá. Antes que ela desce, correndo. Não, mas eu acho que eu não vou subir com os meninos. Senão ela desconfia muito. Será que você vai junto? Acho melhor. Mas aí se ela te ver ela pode desconfiar muito, cara. Não, não, não. É verdade. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Silêncio, Silêncio. Sim, mas sei lá. Você que faz isso, eles tem que ficar assim. Então, nem escrair. Tá? Ela falou isso. Vocês vão ter que subir no quarto agora e falar, mano, a gente nem queria fofocar com você nem nada do tipo. Só que os dois ficam ficando mesmo. Porque eu já mandei um áudio pra ela entender isso, tá? Já chega, bate na porta do quarto. Nem entra. Pra ela não ver o Caio. Só fala assim. Meu, eu vi eles ficando e tal, tal, tal. Aí você já vai um pique descendo, sabe? Fechou, fechou, fechou. Não fala nada. Fala que você não viu nada. Tipo assim, você tá moscando. Fechou? Mas é difícil desconfiar, sabe por quê? Porque eles são melhores amigos, mano. Aí eu... Tá, tá. Mas é por isso que eu tô falando. A Maria fala, ah, eles sempre ficam juntos. É de boa. Só que eu já falei que eles tão ficando. E vocês confirmam. Aí você fala que se beijaram, mano. Tá. Vamos meter o louco, vamos meter o louco. Já fala do beijo, já. Só que... Ai... Eu não sei. Não sei. Mas é tipo, a gente não queria falar nada não. Porque tipo, sabe que eu não sou muito fofoa e tal. Eu sou. É, o Henrique que é, mas tipo, eu não. Só que tipo assim, realmente... Eles são os meus. Eles são os meus. Eles são os meus que passam nos inimigos. Eles são os meus. É sim, gente. É sim, gente. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí é que você... É. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Vamos lá. 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 Não escutou nada. O que? Você estava lá em cima. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. O que é que vocês estão vendo de som? Toda vez que a gente está vendo alguma coisa. A gente está subindo. É verdade. Eles viram. Você viu? Eu vi. Você viu? Por que eles saíram de cheiro? Por que você não tem graça de som? Toda vez que a gente está falando alguma coisa. Não tem jeito. A gente está conversando com ele. A gente está conversando com ele. Eles valorizam a minha palavra. Já estou falando de te ouvir. Me ouvir. Estou muito engraçado. Fica quieto. É dois e mais cinco. Você não sabe. Você vai ver só o que é. Nossa. Vamos lá revelar logo. Vai. Sai daí. Antes que a Maria pega um taco de beise. Desculpa-te. Eu não beijei ela não. Sabe por que eu não beijei ela? Vai. Vai Sara. Sabe por que eu não beijei a Sara? Não. É trollagem. Ei, ei, ei. Maria, toma um coraçãozinho. É brincadeira, Maria. É brincadeira, Maria. Isso é o vídeo, Maria, do João. A gente combinou com o João. O João está sabendo de tudo. Aquele áudio foi combinado. Foi tudo combinado, Maria. Vocês mandaram áudio também? Nossa. Então é isso, gente. É isso.